A TV DECISSE Cai-de aí! Para comigo, sim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não expecte a stop, please remain seated and do not leave the train. I repeat, não expecte a stop, do not leave the train. A polícia não está aqui, mas deve ser em português. Aiden, olha, eu disse que... Droga. Boa noite. Inspeção de rotina. Moça, volte para o seu lugar, por favor. Merda, é ela! É ela! Parada! Ei, cuidado! Todo mundo no chão! Polícia! Ei, enlouqueceu! Tchau! 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 Tchau, tchau!